Bora? GEMPLAY Falou, cruzado, cruzado com vocês E vamos lá pra mais uma GEMPLAY Aqui no nosso canal A gente vai aqui É... Ah, vai passar a moto de ar É... É tão cedo E as motos já estão acometendo Meu vídeo, já estão Incrível, é incrível Olha lá, olha lá Mas enfim, pessoal, vamos lá para o mais O gameplay, vamos começar aqui matando Cinco, cinco Metroids Por aí, né Mas basicamente, pessoal Nesse vídeo de hoje a gente vai aí em busca De explorar mais, né, esse mapa Essa região aqui, especialmente Eu me enrolo todo, tá Por causa dessas tubulações aí Não gosto muito não, não sei não Mas é legal, é legal Ficar transitando isso aí é legal, mas Eu me perdo Mas vamos para cá, vamos para cá, né Ali, rapaz Pessoal, especialmente hoje eu estou gravando Em 60fps Não é 60fps, é 59.94, né Pra testar, né, pra ver se Dá pra rodar o jogo assim Pode ficar muito pesado? Pode ficar muito pesado, né Mas só pra dizer pra vocês Que o jogo está mais fluido, né Nesse sentido Tô com medo de travar em algum sentido, né Mas vamos lá Fazer jam e play Eu não me lembrava, pessoal E que tinha USB no jogo Até eu me deparar com uma parede Véia de De um lichen, sei lá Uns bolhos que a gente precisa congelar Pra poder passar E assim, antes de gravar o vídeo assim pra vocês Eu dou um game, um game, um game play Son antes Um super bomba aqui pra esse, detonar esses bichos Ah, pra dar aquela Aquela chacoalhada antes, né Pra mim recordar das coisas Aí, ó Os peixe-pank Aí, vem pra cá Vem aqui, ó Aí Boa Bora lá, bora lá Pra cá É pra cá Pra cá Pra cá não Pra cá foi onde eu vi os lichens Não é lá pra baixo ainda Eu tô com medo dessa água especificamente ficar travando no vídeo Porque a água, né Em jogo, a gente sabe que pesa Tá aí Tá aí, o bicho aí, ó Não dá pra passar, não Não deixa, não Só pode Só pode dar pra congelar Não é possível Errei Qual é, Sam? A gente vem Volta aqui Pega o malacói E vai Aí, eu aceitei de primeira E é É linda, amigo Quando eu aceito de primeira Porque eu fiquei decorando esse negócio aí Pra ver se eu conseguia Manage em tanque, maravilha Um inscrito falou Em um vídeo passado aí Nos comentários, né Que o jogo, ele em si era muito confuso Porque não tinha indicativo Pra Pra onde ir, né Assim, isso é Realmente uma crítica De alguns jogadores Sobre o jogo, tá Eu pessoalmente não acho Que é um defeito Eu sempre gosto de estar fuçando No mapa Vendo pra onde é E tudo mais Me sentindo obrigado A decorar o mapa também Pra onde é que tem que passar Isso que pode ser aberto Essas coisas Pra muitos tipos de jogadores Isso é Ruim, né Não acho que indicativos estragam Em determinado tipo de jogo Realmente faz sentido Como O Death Space, né Que tinha esse indicativo Caso você quisesse Oxi Soltou não Ah não, tá Só pra ter certeza Que não tem nada aqui, né Mas enfim, né Eu Sobre o Metroid em si Eu acho que eu já tô Tá acostumado com o tipo Do jogo Que eu não sinto necessidade De ter esses indicativos Não Opa Opa Aí o nosso menino ali, ó Olha lá ele, ó Fica olhando aqui pra ele Pra gente tirar o nosso thumbnail Nail Icebeam Instant Compreis Em mis Extra Damage Aí, ó Tô dizendo Isso aqui É Game Design Level Design Esse boss aqui é chato, hein Pessoal Boss aqui é chato Tira Tira, Sam Pai amado Cadê Pessoal Comentem aí O que é que vocês acham Difícil Na saga Metroid De forma geral Pra mim A dificuldade do jogo Ela tá muito No início do jogo Normalmente quando a gente Começa os jogos Da saga A gente tá muito fraco E também é natural isso, né Eu acho que é natural Mas eu me recordo muito De quando eu era mais novo Eu jogava Minha primeira experiência Com Metroid Foi Foi com Super Metroid, né E Eu morria muito Antes de De enfrentar o Torizo Como também Morri bastante no Torizo E não sabia Como é que passava ele Eu gostava Meus mísseis todos Lá naquela Aí que o bicho Ficou zangado Meca Sai Sai, Sérgio Tá tacando pedra em mim Mas Eu não sabia Como é que passava isso ali E tudo mais É assim A princípio Se mostrou um jogo Muito difícil pra mim E eu fiquei desencantado Por conta disso Mas aí depois Eu fui no Lan House E vi como é que passava E progredi A primeira vez Que eu finalizei O Super Metroid Foi 100% Porque eu passei bem Uns 6 meses Pra zerar o jogo Porque eu jogava Na casa de um primo meu Que tinha um PS2 na época Na modo passar Jogava na casa de um Um primo meu E como ele era muito criança Na época Tipo De vez em quando Eu enrolava ele Pra gente jogar esse jogo Aí jogava um pouco Cada dia E aproveitando E aproveitando E pegando todos os itens Eu pesquisava Qual era a área Que eu ia Que eu ia Ter que jogar No dia seguinte Quando eu tinha dinheiro Também pra ir Na Lan House E aí Explorando Aí foi 100% Da primeira vez Que eu zerei Aí boa Morreu Mas era sim Um jogo muito difícil Ainda é Isso que quando Algum inscrito Vem falar que o jogo É difícil Por algum sentido Eu entendo Porque assim No início Pronto Se você pegar A primeira Segunda gameplay Desse jogo aqui Vocês vão ver Que eu erro Muito míssil Eu erro muito míssil Eu erro salto Em plataforma Eu erro as coisas Porque Tipo Cada jogo Tem umas peculiaridades Que realmente Demora pra me acostumar Aí eu comentei Né Nesse Comentar Desse inscrito Sobre isso Eu não achava Que era um defeito Mais que Existiam essas opiniões Sobre o jogo Outra coisa que me Fazer Gostar muito De metroid São esses itens Secretos Eu sempre gostei De explorar Né O Zé lutinho E o metroid Me traz Isso muito bem Ó A física Ó Aí É 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 Outro Para a fábrica De gracenta Sinceramente a parte do jogo que eu não gosto tanto Eita, eu caí Oh meu deus do céu, ai lá vai, eu com problema para, ai boa Vamos pegar um item aqui Eita Tem que abrir a porta primeiro né Matthias Gemplay Ai Ah, qual é? Excepcionar também o negócio de deixar aqui aberto logo E excepcionar o Super Misty A Power Bomb porque lá é um Power Bomb Aí baixa Aí vai Agacha Power Bomb Well É complexada, mega Se você quer facilidade o Metroid não é para você Ou é também se você quer desafio Eu acho que é por isso que Metroid de forma geral é uma experiência marcante porque é um desafio né Não sei Dark Souls é o jogo maravilhoso que é Principalmente o 3 Talvez Não só pelo, pelo Por toda a obra que ele é Mas também pelo desafio que ele mostra ser né Aí vai É É É É É É É E é isso pro vídeo de hoje, gurizada Muito obrigado pelo seu acesso Se você for humilde, deixa um comentário Deixa aquele like maravilhoso, se inscreve aí se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Até o próximo vídeo e... Valeu! E aí